Esse é o Capso e nós vamos falar do caso lá do Enem no Paraná, em que um estudante fez a prova em nome de outras pessoas. Essas pessoas foram aprovadas, ele próprio já é estudante de medicina, conseguiu, todas as vezes que ele fez o Enem, pelo visto, ele conseguiu aprovar a pessoa. E, no final das contas, foi descoberto porque a ex-namorada denunciou. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Marabaense Libertário, loucura, loucura, loucura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só, essa notícia é ruim para o cara, não tenha dúvida nenhuma. Ele vai perder a cadeira dele no curso, ele está preso, ele foi preso, enfim, vai sofrer um processo criminal sério. Mas, no final das contas, isso mostra que o cara realmente é muito bom. Ele vai ter uma oportunidade enorme aí na área de treinar pessoas para fazer o Enem, não tenha dúvida alguma. O que aconteceu? O cara é estudante da faculdade lá no Pará e, segundo, estão avaliando, ainda não foi confirmado nada, não tem provas ainda de nada. Mas, segundo estão avaliando, ele teria feito prova para um parente em 2022 e depois para um amigo em 2023. Então, até aqui, não se sabe se ele ganhou nada por isso, não tem evidência que ele tenha ganhado nada por isso. Ele botou aqui, tem as informações aqui, eles estão estudando. Parece que o que eles têm de concreto nesse momento é a denúncia da ex-namorada. Eu te falo um negócio assim, que sacana essa mulher, hein? O cara acabou preso aqui para fraudar o Enem e coisa e tal. Rompimento deve ter sido doído esse, né? Para a mulher sacanear o cara nesse ponto. Mas, enfim, ela expõe prints de suposto esquema de fraude no Enem envolvendo aluno de medicina lá da Universidade Estadual do Paraná. Então, esse aluno do sétimo semestre, ele já está quase no final do curso, né? O curso de medicina são dez semestres. São dez semestres, né? Ou são doze? Agora eu não sei. Mas, já está bem avançado no curso e ele teria feito essas coisas, né? Não consta que ele tenha recebido nenhum dinheiro. Mas, em determinado momento, ele postou isso daqui, ó. Grave. Acabou de cair um pix de 50k na minha conta e não tem como gastar, né? Ou seja, indicando que pode ser que alguém tenha pago alguma coisa para ele por alguma coisa. Lembra? A suspeita que tem é que ele fez a prova para alguém em 2022 e em 2023. Em 2024, esse print aqui foi de 2024. Será que alguém pagou para ele fazer a prova de 2024? Se for isso, é um problema, né? Porque, realmente, agora não vai dar mais, né? Enfim, essa é a situação. Não tem prova concreta de nada. Por exemplo, o que eles suspeitam que aconteceu? Eles suspeitam que eles fizeram uma identidade falsificada. Então, botava o nome da pessoa que iria fazer o Enem, mas uma foto dele. E daí, ele entrava com essa identidade falsificada. Ou, pode ser também, como ele fez para um familiar e para um amigo. Eu não sei como é que é a característica física dessas pessoas. Mas a verdade é que essa autenticação por foto de identidade é muito ruim. Pode ser uma pessoa parecida. Assim, não precisa ser igualzinho para a pessoa dizer, né? Até porque, se for igualzinho, eu, por exemplo, que deixei a barba crescer, estou totalmente diferente da minha identidade, né? Enfim, mas ele, aparentemente, fez isso. Ele ou falsificou uma identidade, ou usou a identidade dessas pessoas para entrar na prova. E ele fez a prova no lugar dessas pessoas e conseguiu a vaga de medicina para elas. Todo mundo está estudando na Universidade Estadual do Paraná, medicina, que é um curso difícil de fazer. Mas, enfim, essa foi a fraude que foi feita, né? Não consta que seria um tipo de fraude muito avançado, uma coisa muito comercial. Foram casos isolados, mas não deixa de ser uma fraude, né? Ele, de fato, foi lá e fez a prova no lugar das outras pessoas. Enfim, ele foi preso, por isso que não estão dizendo aqui. Mas eu não sei exatamente como que vão manter ele preso. Porque o crime que tem nesse caso aqui é de falsidade, né? Ele falsificou a identidade e talvez tenha falsidade ideológica também. Não são crimes muito severos, no final das contas, né? Evidentemente, eu entendo que isso daqui é uma coisa que deixa revoltado. Quem ficou logo em seguida da lista de aprovação, né? Porque, no final das contas, essa pessoa poderia ter tido a vaga para medicina e acabou não conseguindo a vaga porque esse pessoal conseguiu a vaga no lugar deles. Outra coisa que eles sabem. A caligrafia que foi usada na prova e na redação dá para ver que é muito parecida com a deste aluno e não é parecida com os alunos que foram aprovados, né? E isso é uma prova bem forte, no final das contas, de que houve alguma coisa errada, né? Enfim, essa é a situação. A ex-namorada que sacaneou o cara, conseguiu sacanear o cara, atrasou a vida dele bastante. Ele vai ter muitos problemas agora porque, bom, ainda tem que... Os advogados vão entrar em cena aí e tem... Por exemplo, não encontraram as eventuais identidades falsificadas. Isso não foi encontrado na casa de ninguém. Então, não tem nenhuma prova que garanta que foi desse jeito que ele fez, né? E quanto a caligrafia está diferente, bom, isso não quer dizer muita coisa, né? A pessoa pode alegar que estava com o braço dolorido no dia, que fez muito exercício, estava com o braço dolorido, sei lá, pode alegar alguma coisa nesse sentido. Não sei como é que vai ser o resultado final disso daqui. Agora, é impressionante, realmente. O cara vai ter um grande futuro aí. Para quem não lembra, aquela série Suits, a série Suits, né, que tem... Ela ainda está passando por aí ainda, né? Em que trabalhou a Meghan Markle. Ela era justamente namorada de um dos personagens principais. Os personagens principais eram esse cara aqui, que é um advogado, o Harvey, né? Um advogado de carreira, muito bom e coisa e tal. Um dos melhores advogados que tinha lá na firma. E esse outro cara aqui, o Mike Ross, que é um cara muito inteligente, que tem memória pictográfica, que consegue lembrar de tudo e coisa e tal. E justamente a situação dele na série é exatamente a situação do rapaz aqui. Ele começou a fazer prova para outros alunos e foi pego. Daí ele perdeu a universidade dele, só que ele continuou fazendo isso. E depois começou a preentrar em golpe, começou a fazer golpe e um monte de coisa. Mas no final ele foi contratado pela empresa de advogados, justamente porque, apesar de ser um canalha, ele era bom pra caramba. Então, o pessoal escondeu durante muito tempo a capacidade, o fato dele não ser um advogado, não ter se formado e coisa e tal. E ele continuou trabalhando. É bem interessante a série, é bem legal. Principalmente os primeiros episódios, os primeiros temporados. Depois, eu achei que ficou um pouco... Eles arrastaram demais o assunto, não ficou tão bom assim, né? Mas, de qualquer forma, é uma série muito bacana. E igualzinho do cara. Ou seja, ele fraudou porque fazia exame no lugar dos outros, mas isso mostra que ele tem uma boa capacidade. No final das contas, não deixa de ser um elogio à inteligência do cara. Não é mole esse tipo de coisa. Você passar na prova uma vez é difícil. Você passar todas as vezes que você faz a prova, meu amigo, é mais difícil ainda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.